A vida, como nós a vivemos, como nós a vemos, não é um piquenite, não é um arroz doce, não é um doce de cor. Quem queria te amar, nunca te amou, quem queria te deixar, nunca te beijou, quem te perdeu em casamento, não tinha condições de segurar tua onda e te deixou na mão. Pode correr! Quem queria te amar, nunca te amou. Quem queria te beijar, nunca te beijou, quem queria ser pra contigo, me perdiu permissão, foi teu melhor amigo, que te deixou na mão. É que cura! Quem queria te amar, nunca te amou. Quem queria te beijar, nunca te beijou, quem te perdeu em casamento, não tinha condições de segurar tua onda e te deixou na mão. Quem queria te amar, nunca te amou. Quem queria te amar, nunca te amou. �ura, nunca te amou. Você, 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 você. Você, você sensual. Dependido e fora, com rumo, afastagem, anudania, tudo pra ficar idolado Compondo o pé, marcante, todo sensual, aberto, tão fechado, muito tão genial Força é, força é, força é, força é, força é, força é, força sensual Vem e olha com um olhar sensual, vai jogar na parede como um posto semanal Toda semana, na banca vai estar, vendendo as suas imagens, tentando entrar Força é, 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 força sensual O senhor, o jantar está seguindo Me dá Me dá Me dá O pé da do sapato Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá O pé da do sapato Me dá Quero isso, quero aquilo Quero tudo que eu quiser Quero isso, quero aquilo Quero até tua mulher Me dá Me dá Me dá O pé da do sapato Me dá 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 O pé da do sapato Me dá Me dá Quero isso, quero aquilo Quero tudo que eu quiser Quero isso, quero aquilo Quero até tua mulher Me dá Me dá Me dai, pegando o sapato, me dai Me dai Me dai, pegando o sapato, me dai 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 Chegou a fuma minha, que veio de São Paulo Cheia de botaque, de boa pra caralho Seu nome é Cristina, tem um corpo que me atrai Não só a mim, como ao meu pai Fico sem controle, cheio de sedão Quando estou com ela, a vez de celebridão Ensina minha filha, foi vale para ver Você e seu lugar, me homenagem a você Em homenagem a você Em homenagem a você Em homenagem a você Chegou uma fuma minha, que veio de São Paulo Cheia de botaque, de boa pra caralho Seu nome é Cristina, tem um corpo que me atrai Seu nome é Cristina, tem um corpo que me atrai Não come como ao meu pai Fico sem controle, cheio de sedão Quando estou com ela, a vez de celebridão Ensina minha filha, foi vale para ver Você e seu lugar, me homenagem a você Em homenagem a você Em homenagem a você Em homenagem a você Em homenagem a você Suavemente você passa No meu pé lindo esquadro me mata Você garota me acaba Vivendo assim o que tem ameaça Eu estou aqui quase gotando No teus pedaços me acabando Estás longe aonde vas Venha daqui Não fujas mais Eu vou ter que te matar E minha mão pode melar Puta o teu nome é Delirar Matá-la na monte de feijão Matá-la na monte de feijão Matá-la na monte de feijão Eu estou aqui quadricotando No teus pedaços me acabando Estás longe aonde vas Venha daqui Não fujas mais Não fujas mais Suavemente você passa Eu conheci uma menina Daquelas e bonitinhas Era tão dentosa Toda frasquinha Virem só no signo Queria tudo de bom De jantar, luz de velas Joia e caçam de bofão Mas eu Femenina Revenindo lento E feliz que é gostoso Igual a seu quito Eu fui de uma menina Eu fui de uma menina Daquelas bonitinhas Era tão dentosa Era tão dentosa Toda frasquinha Virem só no signo Queria tudo de bom De jantar, luz de velas Joia e caçam de bofão Ponto Sou pequeno Sou pequeno Sou pequeno Sou pequeno E feliz que é gostoso Igual a seu quito Pequita rei Pequita rei Pequita rei Pente a rei Pequita rei Ei, ei, Pequita may, Pequita may, Pequita may Ei, ei, Pequita may, Pequita may, Pequita may Badia Maria Maria Carolina Adorno dos carros da esquina Já conheço as bolsinhas da marca do carro Que nome da rua Sei que deu letra mina Motos, carros, lavados E não trabalham, postos ligados Na futebol que faz dona na pista É um vai-ver danador Motel, praia, pagode no sábado É um vai-ver danador Motel, praia, pagode no sábado Seguir a troca, ódio E a noite também Amanhã tem toda suja E o mês eles vêm Seguir a troca, ódio E a noite também Amanhã tem toda suja E o mês eles vêm Com os bens Mania, 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 gasolina Apanha todos os carros na esquina Já conheço as bolsinhas da marca do carro Que nome da rua Sei que deu letra mina Motos, carros, lavados E não trabalham, postos ligados E na futebol que faz dona na pista É um vai-ver danador Motel, praia, pagode no sábado É um vai-ver danador Motel, praia, pagode no sábado Seguir a troca, ódio E a noite também Amanhã tem toda suja E o mês eles vêm Seguir a troca, ódio E a noite também Amanhã tem toda suja E o mês eles vêm Com os bens E o mês Pode jogar, menino fora Pode jogar, menino fora Pode jogar, menino fora Pode jogar, menino fora O conversa não vê E tua igreja também não vê Mas o que os jovens fazem Se não fazem Mas só um é um vídeo O que o povo precisa ser Lá se vai O imerso pelo ralo Do afeite Pode jogar, menino fora 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 Para pianganino fora Feiro no sofá, em casa do trabalho Fico contra um sofá, bebe o pecho do otário Feiro no sofá, em casa do trabalho Fico contra um sofá, bebe o pecho do otário Mata lá na mão 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 Algum mundo podia ser do saponeta Algum mundo podia ser do saponeta Algum mundo podia ser do leito Algum mundo podia ser do atuarinha Fazendo na regra da sua bundinha Mata lá na mão Mata lá na mão Mata lá na mão Se tocar aquele saponete Você usa que me faça Embaixo da sua boca Mata lá na mão Como eu podia ser do saponete Ou como eu podia ser do saponete Ou como eu podia ser do atuarinha Batendo na regra da sua bundinha Mata lá na mão Mata lá na mão Mata lá na mão É no banheiro onde eu analiso seu material Me envolvo com esse corpo sensual Infelizmente eu só posso observar Se Deus me ouvisse Eu poderia aproveitar Seu jeito de menina pervertida É como eu queria você na minha vida Você é muita areia pro meu caminhão E o que eu posso fazer É matá-la na mão Seu jeito sedutor Me enlouquece Quem te brechar no banheiro Não esquece Quem não te conhece Está salvo Não sei até quando vou ficar calmo Logo está a hora que eu fui te descobrir Não me arrependo de te ver aqui Mas você é muita areia pro meu caminhão E o que eu posso fazer É matá-la na mão É no banheiro 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 Ana Maria era um doce de mulher O carinho era demais Não me deixava em paz Era talentosa Era vaidota Cabelos na pintura Boa e pura Só que um dia eu cheguei Bebentada E no outro dia ela saiu de casa Agora a casa tá só A cama tá vazia Eu te olhando Eu te olho pelos cantos Eu te olho pelos cantos E volto Ana Maria Mas Ana Maria Era um doce de mulher Do carinho era um doce de mulher Eu te olho pelos cantos Só que eu faço Tchau É no banheiro Por quê A mulher A mulher A mulher A mulher A mulher Sabe bem, minha querida Do amor que eu sou capaz Faço tudo por você Um pouquinho e muito mais Mandei cartaz e cartões Pra você me responder Com uma caixa de chocolate Com um arminado para você Amor que o meu bem querer Roubo o mundo para você Me protejo e me desejo Como eu gosto de você Amor que o meu bem querer Roubo o mundo para você Me protejo e me desejo Como eu gosto de você Eu gostei do amor que eu sou capaz Sabe bem minha querida, do amor eu sou capaz Faço tudo por você, um pouquinho e muito mais Mantenho cartazes e cartões pra você me responder Com a caixa de chapolagem, com o maquinário para você Amorzinho meu bem querer, roubo muito para você Me protejo e me desejo, como eu gosto de você Amorzinho meu bem querer, roubo muito para você Me protejo e me desejo, como eu gosto de você Eu queria ser tua filha única e a única mulher desta casa Acorda 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 Não há tudo isso, mande ele se lascar Você tá namorando o seu segundo pai Ele quer te bater, você não aguenta mais Se tudo isso forte não consegue respirar Não há tudo isso, mande ele se lascar Você tá namorando o seu segundo pai Ele quer te bater, você não aguenta mais Que amor é esse que manda em você Onde teu querer não é você Que amor é esse que manda em você Onde teu querer não é você Que amor é esse que manda em você Que amor é esse que manda em você Onde teu querer não é você Ele sai do caminho Você fica em você Você fica em casa Você fica em casa Você não aguenta mais Que amor é esse que manda em você Que amor é esse que manda em você Onde teu querer não é você Que amor é esse que manda em você Onde teu querer não é você Música 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 Música